Pessoal, a questão aborda o fósforo. O fósforo faz parte do grupo dos sais minerais e é importante que você saiba isso para a prova do ENEM. Por quê? O ENEM vai cobrar que você tenha a capacidade de associar as funções, a importância dos sais minerais para a fisiologia humana, a importância e as funções dos sais minerais no meio ambiente. Então, você tem que ter a capacidade de fazer esse link entre a importância dos sais minerais para a saúde humana, para a manutenção da saúde e para a manutenção do meio ambiente. A questão, em particular, eu fiz um esqueminha aqui para ilustrar, fala primeiro do fósforo e ele dá exemplos de onde o fósforo é encontrado no corpo humano, como ácido nucleico, formando DNA, DNA também, sendo utilizado na formação de ATP. Lembra que o fósforo pode se associar com lipídios, formando fósforo lipídios, que entram na constituição da membrana plasmática. Além disso, ele fala que o fósforo utilizado como fertilizante é extraído de minas, mas que essas reservas estão cada vez menores. Ele ainda aborda na questão, falando que a colheita de lavouras e o transporte dos restos alimentares para as lixões diminuem a disponibilidade desse um solo. Por quê? Esses alimentos, esses restos alimentares, eles sofreram composição e o fósforo contido neles ia se tornar disponível novamente para o solo. Mas como eu estou tirando isso daí, ele não está disponível para o solo. Então, algumas práticas eu tenho que fazer para garantir que eu tenha sempre uma boa disponibilidade de fósforo para que ele possa ser utilizado, por exemplo, como fertilizante, uma vez que está tendo um problema onde o fósforo extraído de minas está tendo sua concentração diminuída. Então, tem cada vez menos fósforo disponível na mina para extrair. Então, uma das opções que a gente pode fazer é reutilizar dejetos. Existe a eliminação de fósforo pela urina e pelas fezes. E eu fazendo a reutilização desses materiais como adubo, vai estar disponibilizando o fósforo no solo novamente. Então, se a gente prestar atenção na questão, na opção A, que fala sobre incentivar a reciclagem de resíduos biológicos, utilizando dejetos animais e restos de culturas para a produção de adubo. É a nossa opção mais correta, que é a letra A. Pessoal, falar em biologia e não falar em célula chega a ser quase uma redundância. Então, é óbvio que o estudo das células é importante e o Enem sabe disso. Tchau.